A galera de casa não pode nem saber, mas a gente ganhou os mimos aí, ó. Roberto, alguns meses atrás, ele mandou pra gente uma caixa via Sedex desse tamanho, só de comes e bebes, lá do Rio Grande do Norte, lá do Nordeste, cara. Eu quase passei mal de tanto comer. Então a gente agradece demais aqui agora, pessoalmente, ao vivo. A gente agradece aqui ao Roberto. Roberto, obrigado por você ter vindo lá do Nordeste, viu? Fica à vontade, a casa é sua, viu? Obrigado, pessoal. Não, cara, ali foi uma lembrança só pra vocês terem um gostinho do Nordeste. Bom demais, cara. Meu nome é Roberto, tenho 39 anos, né? Entrei nesse meio de concurso aos 18. Atualmente, eu sou doutorando em demografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou no meu quarto cargo público. Ô, bacana demais, hein? Ô, Roberto, pra começar aqui, pra gente já deslanchar, aproveitando que você já se apresentou, a gente sempre começa, você acompanha a gente há um bom tempo, sabe, né? A gente quer fazer aqui aquela... Vamos fazer aquela retrospectiva básica pra saber onde é que começou o concurso público na sua vida. Onde é que o concurso público apareceu na sua vida? É... Eu não sabia como, mas eu sabia que a educação seria a forma que eu ia mudar a minha vida, né? Eu sou de uma cidade chamada Mossoró. Ela ficou famosa agora pela fuga do presídio federal, né? É verdade, os dois, né? Conseguiu fugir. E aí, morei, nasci em Mossoró, fui criado, boa parte da minha infância em Mossoró, e fui, morei um tempo também na zona rural de Baraúna. E morava em casa de Itaipa, lá com minha avó, pegava água em poço, era, assim, uma situação bem complicada. E aí, eu sabia que alguma... Assim, o único caminho que eu tinha era estudando. Não sabia o que ia acontecer, mas o caminho que eu tinha era esse. Então, o concurso público entrou aos 18 anos. Eu tinha terminado o ensino médio, não passei de vestibular, porque lá, pra gente, que é... Lá, o normal é você estudar pra universidade pública. Assim, a universidade privada não é uma opção, não. O pessoal não tem grana, né? É, você não tem... Assim, claro que tem uma galera que tem condição e paga, mas até a galera que tem condição, eles vão investir pra passar na pública. Então, eles vão fazer isolado, vão pagar professor particular, isso, aquilo. E as escolas, principalmente privadas de lá, a divulgação é muito na quantidade de alunos aprovados na universidade pública. Primeiro lugar em tal curso, né? Primeiro lugar de medicina, tal, aquela coisa toda. É, então, eu terminei o ensino médio, não tinha dinheiro pra fazer cursinho, é... Tava sem trabalhar. E aí, eu digo, e agora? Andei pra um lado e pro outro, não sabia o que fazer. Nisso, tinha um colega lá do bairro, que ele era muito amigo do meu primo, que é um pouco mais velho, e ele tinha feito alistamento militar pra marinha, e ele conseguiu pegar a última turma que conseguiu seguir carreira via alistamento militar. Engajamento, que a gente engajou, né? É, que era o engajamento. O recruta? É, o recruta, depois de um determinado tempo, ele pode engajar e seguir carreira. Mas isso faz tempo que não existe mais. Agora é só via concurso. Ah, tá. É. E aí, ele tava trabalhando na capitania de Aria Branca, que é perto de Mossoró, ele morava em Mossoró com a mãe dele e tal. Ele fez, Roberto, abriu o concurso da Escola de Aprendiz de Marinheiro. O que você não faz? Aí, eu disse, como é que é? Ele fez, eu vou imprimir o edital. Aí, ele trouxe o edital pra mim, aí ele disse, ó, você tem que ir pra Natal, fazer uma prova. É, eu não tinha o dinheiro nem da inscrição, cara, era 17 reais. Você não tinha essa grana? Não tinha, cara. Aí, eu fui na casa da minha tia, meus pais separaram, eu era criança, assim, devia ter uns 2, 3 anos. E aí, essa minha tia entrou em contato com meu pai e ele mandou esses 17 reais pra eu pagar a inscrição. Aí, outro problema, fazer a inscrição, porque a inscrição era presencial na capital. E, cara, de ônibus, era umas 4 horas de viagem de Mossoró pra Natal. É longe, né? É. Então, assim, eu disse, poxa, não tem. Aí, ele fez, eu vou falar com o sub e perguntar se ele aceita fazer sua inscrição via o malote, pelo malote da capitania, que vai sempre pra base naval. Eu falei, tá bom. Aí, o sub aceitou, ele fez a inscrição, a minha e de mais dois rapazes que ele conhecia. E aí, foi o último ano que, nesse concurso, era por etapas. Primeiro, você fazia só a prova de matemática. Então, eu disse, como é que eu vou estudar? Eu não tenho material. Quando eu peguei aquele edital, que a prova era nível fundamental, e eu tinha acabado o ensino médio, eu olhava e dizia, eu não sei nada disso, cara. Porque eu estudei escola pública, minha vida praticamente toda. Eu digo assim, praticamente toda, porque no terceiro ano eu ganhei uma bolsa, por conta que eu era atleta, eu lutava taekwondo. Eu lutava taekwondo num projeto social, lá da cidade. E, na minha cidade, eu meio que, pra minha categoria, eu era, digamos assim, o melhorzinho. Então, o meu professor foi contratado por um colégio grande de lá pra montar uma equipe, né, pros jogos escolares. E aí, me deram essa bolsa. Quando deram essa bolsa, o engraçado que eu fui conversar com o nome da escola, ele disse, ó, só tem que comprar a farda, a camisa vermelha. Aí, eu disse, quanto é? Aí, na época disse, uns 30 reais, na época, eu disse, então não. Aí, ele me deu a camisa, cara. Te deu? Foi. Aí, ele me deu a camisa. Qual o nome do colégio? Não existe mais, não. Era CAP, Colégio CAP. CAP, de Mossoró? Era, na verdade, ele era um do Estado todo, né. Era um colégio grande, assim. Vários professores sócios. Aí, eu disse, agora, como é que eu vou estudar? Não tenho esse matéria. E aí, sim, eu estudei na escola pública a vida toda e um agravante. Se a escola pública tem seus defeitos, era noite, cara. Eu estudei da sexta série ao segundo ano do Ensino Média-Noite. Que é o pior horário. O pior horário de todos, cara. Ninguém quer saber de nada. Cara, assim, é complicado. No segundo ano, eu passei o ano todo e a professora dava a mesma coisa, assim. Era PA e PG. Só deu isso o ano todo. Até hoje eu tenho memorizado as formas de PA e PG, cara. Porque, e assim, como eu achava, já tinha um pouquinho mais de malícia, achava mais simples. Ela colocava, assim, a questão era assim. Ela dava o último termo, dava o número de termos, pedia o primeiro. Era umas coisas assim, bem, só você substituir. E aí, às vezes, eu olhava, dá para fazer de cabeça aqui. Aí, já dava a resposta, ela não aceitava, tirava o ponto meu. Ela queria que você desenvolvesse. Era, eu disse, poxa, professora, mas sou bom não, dá para falar. Mas era nesse sistema.